Paul Quays, um disco histórico, todos os caminhos da música folk americana percorridos por artistas como Bob Dylan, Bruce Springsteen, Will Toon, Neil Richard, uma homenagem ao Papa da Música Americana, Woody Guthrie. Paul Quays, um lançamento disco-ban em discos de fitas CBS. Abre a janela dos olhos, deixe os ouvidos acesos, arranje espaço em seu peito pra gente ficar. Quando pintamos na tela, com luz e som misturados, cantando e chovando, correndo atrás da bola, fazendo a bola, fazendo a bola, fazendo o gol, pode ter a certeza, estaremos entendo, cumprindo com taças, transportando de amor. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você sempre aqui, gostamos tanto de você. Nós queremos você, gostamos tanto de você, gostamos tanto de você, gostamos tanto de você.